Fala tropa, hoje é o seguinte, hoje eu vou contar uma experiência que eu tive com esse cooler aqui ó, o Dark Void Eu acho que é o Dark Void que diz, dessa marca aqui, Dark Flash Igo Aí eu acho que aqui é o Dark Void da Dark Flash, tem alguma coisa a ver com a Igo, não sei se é a mesma empresa Dark Flash H é a mesma empresa, eu sei que eu comprei esse cooler aqui, esse CPU cooler em 2019 e ele parou de funcionar Eu comprei em abril de 2019 e hoje, em 2022, mais ou menos um mês atrás ele parou de funcionar Parou entre aspas né, ele ainda tá funcionando, porém com a rotação bem baixa Tentei resolver ele e consegui, então eu vou passar aqui um feedback pra vocês que querem esse CPU aqui Que eu recomendo sim, que vocês comprem se vocês quiserem, ele tá em torno aí de uns 60 reais até hoje Cara, por incrível que pareça, até hoje ele ainda tá mais ou menos do mesmo valor que eu comprei, 60 reais Ele é muito bom, pelo menos pra uma configuração inicial de PC que você queira usar aí Ele é muito bom pra você tá usando aí no seu PC né, seja uma configuração básica O meu como eu já tô usando um Ryzen 5 5600X, esse bichinho aqui não dá de conta Eu também tô pensando em trazer um vídeo pra vocês, mostrando que ele não dá de conta Camaradazinho aqui cara, é bom, não tem nada de reclamar dele 3 anos de uso, ele parou de funcionar O combo foi que eu resolvi que foi só dando uma limpeza básica cara Porque ele tava cheio de poeira, tanto que a hélice dele parou de fazer a rotação Com a velocidade ideal, o RPM ideal Recomendo você estar fazendo também quando você quiser Então esse vídeo vai servir como eu fiz voltar a vida desse bichando aqui Entre aspas, pra você também tá fazendo uma limpeza no seu Dark Void Ou qualquer outro CPU aí que você tiver, é basicamente a mesma coisa Ele segue uns modelos básicos que se você conseguir desmontar um e limpar os outros também vai ser a mesma coisa ali Basicamente, beleza? Então, sem mais delonga, vou mostrar a vocês aqui como ele tá limpinho Como ele vem, ele tem um conector de 3 pinos E como é que ele tá aqui ó, depois de 3 anos de uso Olha só como ele tá bem limpo agora E o que eu falei aí a vocês era somente poeira Em seguida eu vou mostrar o vídeo aí como você tá fazendo a limpeza nele A hélice dele já tá girando aqui ó, bem maneiro Uma coisa que eu poderia ter feito que eu não fiz era trocar a graxazinha que vem aqui no eixo dele né Que segura a hélice Poderia tá trocando, podem ver que eles tem vários pazes Pazes é, são pais né, pais Três, seis, nove pais, ou é pais né, sei lá Eu sei que ele tem bastante aqui, é de alumínio nessa parte aqui E vou mostrar a vocês agora como eu fiz para limpar ele Sigam aí com o vídeo Primeira coisa que eu fiz foi notar que ele tava bastante sujo e eu pensei logo que deveria ser poeira Então o que foi que eu fiz? Quando eu vi que poderia ser poeira eu decidi tirar pra limpar Como eu tô falando no vídeo desde o começo Ver se ele voltava à vida, se ele girava, vocês podem ver Eu fiz bastante teste aí nos dois PC achando que era conector Mas nos dois PC que eu tenho aqui, ele tava rodando bem devagarzinho Teve uma vez que ele parou de funcionar Por isso que eu tava esquentando bastante e eu fui ver ele que estava parado E no outro ele estava girando bem devagarzinho e às vezes eu tenho que dar um auxílio com o girão O girão girava ele no dedo até ele começar a pegar um embalozinho e conseguir girar com a velocidade reduzida Ele tava com a velocidade bastante reduzida, mas ele girava e deixava o processador esquentando ali Mas funcionando, pelo menos ele estava funcionando Então eu decidi tirar pra limpar Então eu comecei a desperafusar e tirei tudo pra limpar E cheguei a lavar com sabão Depois botei pra secar bem seco mesmo Evaporar toda a água dele pra ele não danificar meu PC Como eu falei, eu deveria ter trocado a graxa que vem nele Só que eu não tinha graxa aqui na hora Então eu só limpei o excesso de graxa que tinha no pino E deixei um pouquinho de graxa já que vinha nele, né? Que vem lubrificado E coloquei ele de novo e testei e ele veio girando bom Ele ficou girando bom, né? Não tava girando com dificuldade como no começo Então esse CPU CUDA, se você estiver interessado em comprar Até hoje ele tá aí nas casas de R$70 E eu comprei no AliExpress Mas no Brasil também você encontra com o mesmo valor que eu já vi É o Dark Void E algumas empresas aí que não são patrocinadores do canal Então eu não vou divulgar aqui Mas você pode pesquisar aí pelo nome dele que você vai encontrar no Google Como eu falei pra vocês que eu comprei ele em 2019 Basicamente ali ele funciona em todas as plataformas 1155, LGA156, AMD, AM3, I775 Ele vai funcionar ali em todas as plataformas aí mais ou menos Todas, é só o cat que fala? Eu acho que é só o cat Todos os soquets ali Ele vai tá funcionando Ele tem um RGB bem bonito, cara Que não é regulável, não é controlável o RGB dele Vai ter ali umas coreszinhas girando Mas você não consegue controlar as cores dele O RPM, pelo que eu vi A rotação dele é de 800 a 2500 RPM Isso que eu vi nas especificações dele antes de eu comprar E o peso dele é 266 gramas E ele usa uma tensão de 12 volts Pelo menos lá, a esperança de vida que eu vi lá no site Era de 30 mil horas Que comigo já, como faz 3 anos Deve ter passado disso, eu acho Mas o bichinho tá funcionando até hoje E pra um Ryzen 3 1200 como eu tenho Ele não deixava nada a desejar Agora se eu for colocar no meu 5600X Aí é que lasca tudo Aí é que não dá certo Mas é o Dark Void e é muito bom, cara Recomendo pra quem quer ir, comprar E a construção dele é bem bacana Ele é bem bonitão mesmo Fica no gabinete Ele é um pouco grande Mas ele não chega a ser muito grandão Como um i-cooler Mas você tem que ver aí a sua necessidade Porque se você tiver um processador bem parrudo Mesmo que esquenta bastante Então aí você vai precisar comprar um outer cooler Ou um i-cooler Como eu comprei o meu Um outer cooler Por conta que esse CPU cooler não dava de conta, cara E os graus iam lá pra 90, 93 Eu vi a hora explodir Então eu precisei de um outer cooler Ou um i-cooler Porém, por gosto pessoal Eu preferi comprar o meu outer cooler Que já tem vídeo aqui no canal Se você quiser ver Link aí na descrição Você dá uma olhadinha lá Eu comprei um outer cooler Show de bola Já montei Então pra trazer o vídeo ainda aqui Não sei se já saiu Ou só que já tenha saído Na hora que você está vendo esse vídeo Mas muito bom mesmo Esse outer cooler Mas muito bom mesmo Esse cooler CPU cooler E depois disso Eu ainda fiz a montagem dele No meu PC Um PC de teste que eu tenho aqui Ele funcionou bacana Aí eu fui usar com o meu Horizon 5-5600X E ele funcionou bacana Porém, muito, muito, muito quente Não dá de conta Mas para o meu Horizon 3 1200 Ele dá de conta do recado Com certeza Eu jogava lá bastante jogo Como é um processador mais frio Ele dava de conta Bem bom mesmo Bem bacana Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha respondido A pergunta de quem não perguntou Porque ninguém perguntou Eu só quis fazer o vídeo Então tamo junto a nós Até o próximo vídeo Não se esqueça, cara De deixar seu like aqui E se inscrever no meu canal Para estar me ajudando aí Cada vez mais Beleza? Então tamo junto a nós Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau